Virgem Maria, Mãe de Jesus, que nunca deixa de me amparar e vir em meu socorro. E há quem Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos aflitos. Em suas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. A senhora bem conhece o meu desespero e a minha dor. Volta o seu olhar sobre mim. E vê o emaranhado de nós que há em minha vida, e o quanto estou amarrada por causa destes nós. Mãe poderosa, por sua graça e seu poder intercessor junto a seu filho Jesus, ninguém, nem mesmo o maligno poderá me tirar do seu precioso amparo. Portanto eu confio a senhora a fita da minha vida. Recebe em suas mãos este nó que está amarrando minha vida, e eu humildemente te peço para desatá-lo. Para a glória de Deus e para tudo sempre. Agora, faça seu pedido com toda a sua fé. A senhora bem, faça seu pedido com toda a sua fé. Que todas as dificuldades sejam superadas, que todas as barreiras sejam derrubadas. Que todos os caminhos se abram, e que surjam todas as oportunidades de bem a mim reservadas por Deus. E humildemente peço que ninguém tenha a força e o poder de me prejudicar. Que nada tenha a força e o poder de interferir em minha vida, em meu trabalho e minha saúde. A senhora que é minha esperança, a minha consolação, a minha força, ouve minha súplica, me guarda. Me guia e me proteja, seguro refúgio. E a senhora serei profundamente grata para sempre. Assim seja. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto